Bem, aqui no Jardim Secreto a gente planta muitas coisas, mas como é muito seco, às vezes se não molha bastante, acaba morrendo as plantinhas. Mas o meu pé de boguville está muito, muito grande e eu estou esperando o momento certo para eu podar, porque eu quero aproveitar o tronco grande para depois eu fazer uma muda diferente, como eu vi aí a minha amiga fazendo. Então é, muda de boguville, então eu vou te mostrar aqui, cortei bastante galho. Está aqui os galhos que eu cortei, então eu vou colocar nessa água aqui, botei nessa lata só para pegar muda. Então esse, esse aqui também, cortei ele, cortei ele e vou colocar ele também na água com areia. Então eu vou deixar ele aí por um tempo e vou, e vou olhando. Então é isso, aqui no Jardim Secreto. Vou colocando, eu coloquei aqui, é água com areia, areia grossa. Então, é isso aí, vou empurrar ela bastante para entrar os galhinhos na areia e vou ver se essa técnica vai pegar. Certo? Está aí os galhinhos de boguville. E aqui no Jardim Secreto tudo é maravilhoso. Tudo que se planta dá. Quando chega a chuva, tudo dá certo. Então é isso aí, meu pé de boguville. Então, estou esperando mais um tempinho, quando vem a chuva, para eu cortar esses troncos grossos aí, para eu fazer umas mudas diferenciadas. Está ok? Então é isso, a boguville é, ou é vermelha ou é rosa pink. Eu acredito que ela seja mais rosa pink, que a vermelha é mais, a vermelha é mais, é mais clara do que essa. Então, eu quero te mostrar que ela está vindo aqui, atrapalhando essa plantinha minha, que eu vou tirar. Antes não tinha tirado, porque tinha enxum. Então, o enxum aí, se você que não sabe o que é, ele pica, gente, enxa e dói. Então, eu com esse aí vou cortar, já cortei bastante e quero te mostrar agora um outro que está muito interessante. Como aqui agora, esse aqui de boguville é branco. Então, ela está nascendo agora, está vendo? E é isso. Então, eu deixo ela sempre aqui na cerca, bem segura, para que ela não venta muito. Ela já está muito grande, mas agora com a chuva, ela vai começar a brotar. Tem uns brotinhos aqui, mas a lagarta está pegando, a lagarta é traiceira. Então, é isso. A lagarta terminou todos esses brotinhos aqui, mas eu já vou aplicar um veneno, para que ela possa vir brotar. Então, é isso. Está vindo a chuva aí, como está bonito para a chuva. O céu muito lindo, muito lindo. E o boguville minha, eu deixei crescer bastante. E agora eu vou podar, para ela dar e separar muitas mudas. Para plantar aqui, para ficar mais bonita ainda. Então, é isso. Vamos, o boguville. Ela está saindo aí as florzinhas, mas já está brotando bastante.